Olá pessoal, eu sou Dan Robson, vou fazer aqui mais um tutorial do Hearthstone para ganhar um Gold com mais facilidade. Não é bem fácil, mas é uma maneira que digamos que é mais coerente. Bom, você pode ver que estou com Gold aqui, vou até desligar a câmera aqui um pouquinho, vou desligar a minha câmera para vocês terem uma noção. Eu tenho lá 605 de Gold. Com esse Gold é possível você comprar um ingresso, na verdade, aqui na Arena, você precisa gastar 150 de Gold. Deixa eu carregar aqui, está meio lento ainda a internet. Você pode usar tanto o dinheiro, quanto usar o Gold que você tem na sua conta. Como eu tenho 665 de Gold, então eu posso usar aqui e comprar um ingresso. Outra maneira também de você estar ganhando Gold, ganhando cartas de você fazer a taverna, que toda semana, toda quarta-feira que ela está disponível. Então aqui ó, eu vou começar aqui primeiro com uma taverinha aqui simples, tá? E aí vamos ver qual a missão dela e você vai ver que eu vou ganhar um pack de cartas. Bom, eu vou desabilitar aqui essa outra câmera aqui, que é só para a gente ter uma ideia do meu setup, tá? Depois, quem quiser, eu faço um descritivo aqui do setup. Vamos tirar aqui o meu, minha câmera. Bom, aqui ó, vamos tirar um pouco, que a missão do Hearthstone na semana tem uma missão diferente, tá? No caso dessa missão aqui, você vai ganhar um pacotinho de cartas sempre. É, quase sempre é um pacotinho de cartas. Tem uma ou outra vez que dá Gold e algumas coisas, mas é sempre um pacotinho de cartas. Ó, vamos tirar um pouco o pé do acelerador, camarada. Crie um deck usando cartas dos conjuntos básicos e clássicos. Nada de épico ou lendários. Tá me ouvindo? Bom, então vou criar um deck aqui. Vamos ver. Um deck que eu acho que também é forte é do caçador, tá? Vou comprar o caçador aqui. Então ele só vai deixar disponível cartas simples, tá? Então a primeira coisa, o caçador vai estar usando segredos. Vamos colocar esse aqui também que é bom. Vou pôr dois desse, dois desse. O que ele vai deixar de cartas disponíveis? O Lobo Silvestre tem que estar usando um. Nossa, só isso mesmo? Vamos montar um deck bem, assim, básico. Nada muito... Só de os cães, precisa de todos os cães, armadilha. Esse aqui. Que é um deck... Um deck até que é o mais normal que dá pra fazer com o caçador. Ah, esse aqui também é importante. Acho que o Jubalta, com certeza. Talvez turn 5, turn 7... Não, bom. Agora vamos voltar pra nossa carta normais. Isso aqui é um deck bem simples, meio padrão do próprio... do próprio... do próprio... caçador, tá? Bom, o que eu tenho que colocar aqui? Vamos ver na caça básica que ele deixou disponível, tá? Vou pôr feras, preciso de feras, tá? Eu vou só nas feras aqui... Bom, essa aqui é uma fera interessante... Essa aqui é... Hum, já tenho já... Vamos ver no turno 4 que ele tem aqui... Hum... Frutividade... Silence... Ah, talvez um Silence... Talvez um Silence... Um Silence... Vamos ver o que eu tenho aqui de... Isso aqui é interessante... Mais duas cartas... Essa aqui é duas cartas... Mais tudo 7... Tá, então basicamente seria isso daqui... Vou pôr mais um Silence... Vou colocar aqui... Hum... Vou ter dois Silence... Tá? Eu achei o suficiente aqui... Tem só os cães... Tem Silence... Pá... Deixa eu ver aqui... Uma cartinha que eu posso pegar aqui pra... Dar uma... Bom... Acho que basicamente é isso aqui... Deixa eu ver se... Vou botar uma carta, né... Na verdade... Vou pegar uma carta aqui... Pra destruir um... Acho que custa 5... 4... 3... Canta armadilha... Opa... Que é a carta de matar o Elite... Essa aqui ó... Pronto... Vamos ver se a gente vai conseguir jogar... Ganhar aqui... Logo de primeira... O pacotinho, tá? Como são cartas básicas... Então você não tem... Estão roubando o carro lá fora... Nossa... Tô com uma cor aqui... Vermelhão, né... Então assim... Só compensa fazer uma vitória aqui... Porque assim... Você vai ganhar... Ganhar uma vez... Você vai ganhar... Um... Um pacotinho de cartas... Você abre... Depois disso... Você vai estar... É... Jogando e ganhando... Mas não vai dar mais pacote, tá? É só a primeira vez... Só a primeira vitória... Que te dá o pacotinho, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui... Vamos ver se a gente vai ter sorte... Porque... Como todos os oponentes aqui... São com cartas simples, né... Então aqui tá... Tá o meu deckzinho, né... Bem básico, tá vendo? Nada muito... Isso sim... Isso muda... Semana a semana, tá? Essa semana aqui... Que é a semana... Que é... Pra... Tem que ir com um tipo de cartas... Tá mudando com um tipo de cartas... Contra... Ando! Deixa eu aumentar o som aqui... Tá muito baixo... Pronto! Contra o Alden... Ele mata a carta... curso 3... Então por enquanto... Essa aqui não... Nem essa... Só aliás só... Companheiro Animal... Temos arma... Interessante... Eu coloquei... Quanto, segredos? Coloquei... Um só desses... Dois... É... Eu tenho poucos segredos, né... Mas tudo bem Mas como que são todos os cartão normal, dá pra gente brinhar um pouquinho, né? É, no turno 2 eu não tenho muita coisa no turno 2, pra ela eu não tenho nada no turno 2 No turno 3 eu vou ter que atacar ela Com minha arma Agora aqui, aqui poderia ter a chance Hum Complicou, né? Custo 5 Custo 5 Não é a jogada correta, mas... Custo 4 é bom Porque se ela bater aqui, ela vai ter que curar Vai pra 3 e com a arma eu já mataria ele No custo 4 Ainda não é que é um custo 4, tá vendo? Complica a vida dele ali, ó Porque ele não tem magia pra destruir carta 4 Vai bater e vai perder a próxima Se ele bater Se ele não bater e ficou carta, pra mim é bom Porque na próxima eu tiro esse 1 barra 5, entendeu? Porque eu tenho uma arma Aí... O que você vai fazer, filho? Vamos ver o que você tem de carta aí Copio o deck Então... Então basicamente esse caixa ele vai perder Não... Ele vai bater e curar Porque aquela custou 3 Ele só tem 1 de mana Beleza, então Eu tô com... Tá bom, porque eu tenho um custo 5 bacana Na próxima E eu acho que já está com... Futividade aqui, ó O tigre Ok O que eu vou fazer? 3 Curou? O que ele vai fazer ali? Vamos ver o que ele pode ter de carta Tô tentando lembrar as cartas que tem do normal lá Tudo bem, isso é minha arma Mas eu vou usar essa carta aqui, ó Investida, entendeu? Vai ser mais... Vai se curar? Hum... Não foi uma boa jogada pra ele Porque eu acho que vou trocar com o 4 barra 3 ali 3, 2, não? Vou trocar Eu vou tirar essa carta aqui, ó Isso, ele vai tomar quase tudo Eu tenho um Jubalto... Se ele matar o 2 barra 2 Eu tenho um Jubalto aqui com... Já com... Investida Tá vendo? Minha Viena Porque se ele matar Minhas Vienas também já vão lá com o Investida, entendeu? Ok, jogou a carta normal Eu não vou trocar Ah, interessante Interessante Mas assim O que vale a pena aqui ainda Eu vou estar jogando com o Jubalto aqui, ó Hum... O que que isso aqui pode matar? Eu vou usar Eu vou proteger o meu... Investida Eu tô com tudo muito forte Ele tá com a moeda ainda Tá segurando carta Ele tem um Silence Se ele matar o meu... Jubalto Minhas Vienas vão lá, entendeu? Ele pode ter também o Daniária, né? De 2 Causa 2 Causa 2 Eu acho que... Isso que ele fez É interessante É... Mas só que meu Jubalto Tá com 6 aí De vida, entendeu? Vai destruir ele? Ok Ele tá gastando os recursos dele Ok Eu tenho um Boom Agora tem que ser agressivo Mesmo que ele dê o Daniária de 2 lá Né? Ele já usou uma Gosma Beleza Pode ser que tenha mais uma na mão, entendeu? Ele usou uma Fera Ele usou uma Fera Vamos lá filho Hummm Contemplem o poder Eu sou bravo Ok Agora... O que eu posso fazer aqui? Custo 6 Custo 6 Eu acho que eu vou fazer Eu vou... Eu vou... Eu não vou... A morte está vindo Ah... Dá 2 Eu tenho um dano Deixa eu ver como que é Ó, eu tenho um Ele tem 6 de vida Ok Eu tenho aqui Póximo turno 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Ok Isso não vai te salvar Filho Provocar Eu tenho um Sirense Ok 2 Eu tenho um letal com ele Eu tenho um letal Eu tenho um Sirense Ok Será que eu posso dar um Sirense lá? Ok Será que eu posso dar um Sirense lá? 4 4 5, 6, 7, 8 O 8 eu tenho 2, 4 de dano Quase de dano Como que você tem aí filha? Aquele que não pegou no 6, 4 né? Aquela minha... 7 Tudo 7? O que você ainda tem mais? Se eu tiver um Provocar Você não vai ganhar o jogo Ah... Sacanagem isso, né? Eu posso ter um Comando Eu posso ter um Comando Vamos lá Vamos ver o que eu tenho aqui Eu tenho 5 Eu tenho... Hum... Vou botar uma carta aqui só pra dar uma... Uma maneira que vai ter que trocar aqui, entendeu? Ele tem 2 de vida, ele pode curar 4 Eu tenho 2... Outro dos Ventos Pobre a vida Perdeu o jogo Por quê? Isso aqui tem investida, tá vendo? Isso aqui tem investida, ó Eu tenho 4 de dano, né? Eu tenho 2 mais a arma, 4 Mesmo se ele se curar Perdeu Foi bom pôr aquela carta ali Porque ele ficou, tá vendo? Olha lá Em vez de se curar Obrigado Obrigado É... Foi um ponto de um erro, filho O que você fez? Você não se curou? Nossa Senhora Esse é muito... Ele não se curou Ele tinha uma chance que se curasse Pelo menos Bom... E aqui foi... Olha uma vitória nossa aqui Até que foi simples O cara também foi lá muito esperto, né? Mas... Olha... Ganhei o pacotinho Aí com mais uma vitória Que ele tinha 2 lá Ganhei 10 de gold Ok Agora vamos aqui pra... Abrir o nosso pacotinho Vamos ver se a gente tem algumas... Essas aqui são as pacotes de cartas normais Eu tenho todas, tá? Bom que já vira um... Um pouco de pó Estou precisando um pouquinho de pó lá Na coleção Aí depois você desencanta Olha... É o seguinte... Não sei se as pessoas sabem, né? Algumas vezes nem sabem Quando você tem... Uma coleção grande Você não precisa ser preocupado em ir lá Procurar Porque assim... Você só pode ter 2 cartas de cada uma, tá? Com 3... As 3 cartas não adianta Você vai ver em criação aqui, ó Olha... O que vai acontecer Você vai pegar... Desencantar... Desencanta as cartas essas O que ele faz? Automaticamente Ele vai desencantar As suas cartas Se você tem 3 Tá? 3 pra cima Então não adianta você ter 3 cartas no deck Você pode ter assim... 3 cartas Que a mesma carta Pode ser que ela seja normal Quer ver? Vou colocar pra vocês uma coisa aqui, ó Dourado Dourado Opa! Aí não, né? Dourado Deixa eu ver se eu mostro pra vocês uma coisa Quer ver? Deixa eu pegar uma carta épica Dourada Quero mostrar pra vocês aqui, ó Que as vezes você pode ter a mesma carta Tudo bem, você pode ter 3 da mesma carta, tá? Mas... Deixa eu ver se eu acho aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Ó... Pode ver aqui, ó Mas você tem 4 cartas iguais, tá? Realmente é O que acontece? Mas essa carta dourada É tipo, vai... Um luxo, entendeu? Você pode guardar a douradinha Que você tem, tá? Mas assim, ó... Essa carta normal é a mesma, tá? Você pode ter 2 no baralho No baralho Aqui no caso eu só mantenho essas 2 aqui Porque elas são douradas, tá? E também como você ganha Tá vendo, ó... Você pode desencantar Você ganha subindo de level O seu personagem, tá? Eu vou desencantar aqui, ó E pra desencantar as cartas Que tão sobrando, tá? Você vem em criação, ó... Ele põe desencante E as cartas extra Você pode pôr direto aqui, tá? Ou você pode procurar Mas você pode acreditar Que ele vai só desencantar O que realmente você tem extra E não vai desencantar as douradas Só se você tiver, digamos 2 douradinhas E vem a 3ª douradinha Ele vai desencantar Caso contrário Ele mantém essa... 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 Desencantadamente Só as cartas Que você tem a mais no deck, tá? Digamos, você tem 2 cartas normal Se vem a 3ª carta Você pode destruir aqui Que ele vai destruir Se, digamos, você tem 2... Duas douradas Você tem 2 cartas normais E uma dourada só Se você tem a 2ª dourada Ele não vai desencantar Ele vai deixar lá Só se você tiver 3 cartas a mais Do que você já tem, tá? Aí você vem desencantar aqui E transforma ela em pó Nossa, eu tô com 2.500 de pó Tá? Bom, gente Essa aqui é a dica da semana Pra você fazer aqui na taverna, tá? Outra dica também Que a gente pode fazer É o seguinte É... Toda semana Vai vir aqui Toda semana Todo dia Vai vir aqui uma missão, tá? E... A missão pode vir de 40 Pode vir de 50 De 60 De 80 De 100 Se vir uma de 40 Você vai dar um cliquezinho aqui, tá? Eu vou até clicar aqui Mas... A chance de vir 40 É muito maior do que vir de 100, tá? Então... Encheu aqui Então cada 3 dias Pelo menos Você tem que entrar Fazer essa missão Pra você não tá perdendo gold E as de 40 Você vai vir clicar no X, tá? Você vem aqui Você tem um reload Nela por dia Eu vou clicar aqui Eu sei que vou perder Ó, tá vendo? Deu sorte ainda Nesse reload Eu saí de 60 pra 50 Então só vale a pena Eu acho No meu caso Que vale a pena Só fazer os reloads Nas missões de 40 A de 60 que eu fiz Você viu? Perdi, ó Não tem mais a chance de dar reload hoje Só amanhã Mas aqui é mais de 50 Jogar 10 acais com o escudo divino Beleza, até aí tudo bem Mas vale a pena você fazer isso aí Todo dia Você vem aqui Se você não for jogar todo dia Também não tem importância Você vem aqui E faz um reload Na sua missão De 40 só E as que for de 50 pra cima Você joga elas Tá bom? Essa é a maneira mais Mais tranquila Você fazer gold E conseguir as cartas Você tá iniciando Vem cá na taverninha Toda semana Você faz Toda quarta-feira Joga aqui Ganha seu pacotinho Abre Destrói as cartas Se você tem extra E vai jogando E o conselho que eu dou pro pessoal é Insistir, vai jogando Joga isso aqui desde o beta Deve ser 2013, 14, sei lá Acho que é Hum, é isso aí pessoal Até o próximo vídeo aí Do Hearthstone Valeu pessoal Até mais